E aí pessoal da Mernacha, bem-vindo a mais, bem-vindo ao canal E hoje você está ali com mais um vídeo e quadro top 5 E hoje não sabemos onde é o top 5 Drill ou Trap Crioulo E não sabemos onde alguns que mais não acham fichas, que mais não dá curto, se você checa E tem algum alguém aqui que está a chamar Trap e Drill igual Só que é sem alguma diferença, então começa para Beat, depois também para Letras E a primeira referência na letra é que Drill é mais pesado que Trap Drill é mais violento que Trap, tipo Drill surge na Chicago, na América E para quem sabe, tipo Chicago tem muita violência, aquele senso lá Por isso, rapaz, esta canta de suas vivências, aquilo que você vive, por isso esta canta que lá É violência, é arma, aquilo que lá, você checa Então hoje não sabemos onde é o top 5 Drap Crioulo É que é melhor que o tempo, tipo, nunca constrói E se tem algum tipo constrói, quem fala, deixa no comentário lá, você checa Nunca sabiam falar que é melhor, se apenas sabiam falar 5, nunca sabiam falar, tipo Que ele que fica a primeira hora que quiser melhor que aquele que fica a quinta Você checa apenas a falar 5 dias E a primeira lista, entende, tarde demais Rapazes, choques 49 Rapazes, ele é bom, né, Drill E são muitos outros são fichas, tipo, todo dia ou drop para cima Rapazes, ele é atenção, se uma ficha, então não checa Se uma ficha, rapazes, atenção, só ficha, então não checa tarde demais Tem rapazes de merca também, que é bom na Drill ou Trap, que é Dope Lume Esse é um x-son fiche, clipe também, sofiche Eles é bom na transição, eles tão, eles é bom Brálias, ele é bom na parte, não faz o clipe E não tem que ser só um foco Tem muito brálias na merca também, que é bom na parte Que é manzano, não tobe velho, 10 anos de Série Civi Brálias, ele é bom na parte, não é trap ou no Drill Drill ou Trap, não tem que ser, não tem que ser, não tem que ser, não tem que ser E que é o som que tem que ser mentira, com parte de pessoas de Dose, brálias Que é a rapazes de Tuga, que é bom, que é uma parte, que é pica É o que é mais famoso naquele, 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 poxa, naquele list ali Pelo menos na views do YouTube E tem x-son fiche, que já passa um milhão de views, que você acha E que eles são gamincologias, e o tempo passa São les fiches na página, tem outros son fiches, que é tipo Firma Dose ou Cabo Toca, entre outros Cabo critica, pergunta para a mão Para a mão, quem nos passa, nos deixa em mim só Já caga na tudo, se foda-me igual Não está fácil de e-mail, sempre será bom E para finalizar o bem com o Rafa G Ele tem x-son fiche na trap E como um pouco de tradução, bem com o Drip E a pessoa que lhe fez mais um vídeo Espero que vocês curtam, quem que curte, quem que se inscreve Deixa o like e compartilha para os meus amigos E fui!